Mochilão Sabático no Parque Nacional na rua UAP Argentina Estamos levantando o acampamento atrás da Laguna Cabe que fica pra lá e hoje a gente continua nossa travessia de Colônia Suíça a Pampa Linda Bastante tronco na trilha e muita lama também Aqui já dá pra ver a Laguna Cabe da onde a gente saiu O caminho até agora, nessa subida, é sobre pedras A marcação da trilha está feita com tótens essas pedrinhas empilhadas e com esses pontos vermelhos Estávamos ali na Laguna Cabe Viemos por esse vale e aí desse vale a gente começou essa subida e a gente não viu nenhuma marcação de trilha entre o vale e essa subida a gente só conseguiu achar por conta do GPS Lá embaixo dá pra ver o movimento da água conforme o vento e aí tem que ser uma nova subida e ser uma nave e agora vamos descer e agora vamos descer e agora vamos descer aqui atrás é o cume do Cerro Cabe que a gente desceu, contornou ali é o tronador e aqui aqui no meio da tela é o Cerro Cristales e provavelmente a gente vai ficar lá embaixo chegamos no Vale Delmate Dulce estamos no Marinho de las Muertas e aqui que começa a subida pro Cerro Cristales sobe por aqui ó nesse córrego de água e antes tem essa piscininha pra quem quiser se refrescar Encontramos uma área de acampamento perto de um riacho antes de subir o Cerro Cristales e a gente vai ficar por aqui hoje porque a gente está cansado foi bem duro atravessar o Cerro Cabe hoje e aí